Eu não consigo mais dormir a noite, nunca pensei que fosse ser assim Duvidado, apaixonado, totalmente acelerado, mudou tudo aqui dentro de mim Comprar minha pouca idade, sua maturidade me encantou Os amigos duvidaram, quase sempre me tiraram de careta por falar de amor Quero toda noite tu ir junto sim, quero toda noite te reencontrar Quero toda noite o seu beijo sim, quero toda noite, toda noite o meu corpo pra colar no meu Desculpindo tanta afinidade, me revelando coisas em comum Os segredos estendados no escuro do meu quarto não havia mais dor algum Desenhei as curvas do teu corpo, nem pensamentos pra guardar você Me afirmando meu passado, do meu terço decorado, eu preciso tanto te dizer Quero toda noite tu ir junto sim, quero toda noite te reencontrar Quero toda noite o seu beijo sim, quero toda noite, toda noite tu ir junto sim, quero toda noite te reencontrar Quero toda noite o seu beijo sim, quero toda noite o seu beijo sim, quero toda noite o seu beijo sim, quero toda noite o seu corpo pra colar no meu Tchau.